Meu nome é Júlio Braz, sou atleta paralímpico de rugby e cadeira de rodas. Acessibilidade é algo de suma importância, desde o momento que a pessoa sai de casa até ela retornar para a sua casa, vários desafios que nós enfrentamos em relação à acessibilidade em transporte público, em relação à acessibilidade nos locais que nós frequentamos. Então, o desafio é desde o momento que você sai de casa. Por exemplo, você vai pegar uma condução, você tem dificuldade com transporte público, ônibus, metrô, trem, BRT, seja ele qual for, você tem dificuldade em relação à acessibilidade. Em relação também a locais que você frequenta, muitas das vezes loja, restaurante, tudo você acaba dando de frente com um degrau e isso é muito complicado, um degrau na vida de uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas. Então, assim, são vários desafios que a pessoa com deficiência passa desde o momento que ela sai de casa. Então, eu procuro dizer o seguinte, né, em relação a respeitar, em relação à conscientização, eu acho que os donos de apartamentos, as construtoras, elas deveriam ter uma palavra que se chama empatia, que é ela se colocar no lugar da outra pessoa. Então, assim, muitas das vezes quando a gente vai para um condomínio, para um apartamento, assim, que não tem um elevador, que muitas das vezes tem muito degrau, você não consegue ter acesso a todos os locais, isso é muito complicado. Então, assim, é de suma importância você ter condomínios e apartamentos adaptados. Eu e meus amigos, muitas das vezes, vamos visitar outros amigos e tal, e às vezes o apartamento não tem uma adaptação, a porta muitas das vezes é muito estreita, às vezes o local para você chegar até o apartamento é muito complicado, em relação a rampas de acesso é muito difícil. Então, assim, hoje em dia é muito complicado você encontrar apartamentos e condomínios adaptados. Em relação a constrangimento, assim, dificuldade, isso é toda hora, todo momento. Porque às vezes você quer ter acesso a alguma coisa, você não consegue, aí pessoas vêm para poder te ajudar, às vezes, assim, ela tem até boa vontade de querer te ajudar, mas às vezes acaba não sabendo como pegar na cadeira e às vezes acontece um acidente, alguma coisa assim. Então, assim, constrangimento e dificuldade a todo momento na vida da pessoa com deficiência. todos os cômodos eram acessíveis, eu pude entrar com a minha cadeira, fazer manobras com a minha cadeira dentro do apartamento, e o que mais me surpreendeu foi realmente o banheiro, com todas as adaptações, com todas as barras, era tudo acessível, era tudo mais tranquilo, e eu fiquei muito surpreso com o que eu encontrei nos apartamentos da Cury. Muito diferente do que a gente vem procurando por aí. Queria agradecer à Cury por se preocupar em relação à acessibilidade para a pessoa com deficiência, e também agradecer todo o apoio ao esporte paralímpico, e dizer que é de suma importância esse apoio da Cury em relação a pessoas com deficiência e em relação à acessibilidade. Valeu, galera! Um abraço! Fica com Deus!